Isabel dos Santos já formalizou a proposta de fusão entre o BPI e o BCP. A empresária angolana enviou uma carta ao presidente executivo do CaixaBank, a Fernando Ulrich e a Nuno Amado. A empresária apresenta uma alternativa à OPA do CaixaBank ao BPI. Isabel dos Santos propôs a criação do maior banco com sede em Portugal e com posições em Angola, Moçambique e Polónia com gestão portuguesa independente dos acionistas. De acordo com a proposta, o futuro banco passaria a ser controlado por Angola através da Sonangol, acionista de referência do BCP, da própria Isabel dos Santos e do CaixaBank. A administração do BCP já fez saber em comunicado que, havendo interesse do Banco de Portugal, estará disponível para analisar esta operação.